Olá, meu nome é Gilberto e sou professor do curso de Física Licenciatura Modalidade Presencial do Campus Universitário da Araguaia da Universidade Federal de Mato Grosso. O curso foi criado em 30 de maio de 2005 e já passou por dois processos de estruturação de plano pedagógico, com o último em 2018, e já iniciou agora em 2021 uma nova elaboração para atender às exigências do MEC e da própria instituição. São ofertadas 45 vagas por ano. O curso de Licenciatura em Física e Cético FMT possui como objetivo geral formar professores de Física para a segunda fase do ensino fundamental e para o ensino médio, contribuindo assim para uma melhoria qualitativa e quantitativa do sistema de ensino fundamental e médio nos municípios do MEC de Araguaia, visando uma melhoria no processo de desenvolvimento da região de influência direta do campus e também nas condições socioeconômico-culturais de Mato Grosso. O curso pretende formar profissionais que se destaquem pelo domínio do conteúdo teórico experimental de Física, pela capacidade de explorar os conhecimentos adquiridos, pela formação humana, pela compreensão da realidade que os cercam e do mundo em que vão atuar, e que pela formação adquirida possam participar do planejamento e do desenvolvimento de diferentes experiências didáticas em Física, reconhecendo os elementos relevantes e estratégias adequadas da elaboração ou adaptação de materiais didáticos de diferentes naturezas, identificando seus objetivos formativos de aprendizagem e educacionais, da elaboração e desenvolvimento de atividades de ensino. É importante que o ingressante tenha alguns conhecimentos prévios e habilidades, tais como compreender e interpretar textos e figuras, que saiba minimamente trabalhar com linguagem matemática, que se expresse e se comunique bem com outras pessoas e que tenha um espírito indagador e a sede de conhecimento. Apesar de relevantes, não são aspectos indispensáveis, pois o aluno poderá trabalhar todos eles ao longo do curso. Em relação à estrutura do curso, conforme as resoluções anteriores a 2018, já que é o ano em que houve a implementação do novo PPC do curso, a carga horária total do curso é de 3.224 horas, sendo que 1.664 horas acompanham o núcleo comum, 1.360 horas acompanham o módulo sequencial, disciplinas, trabalho de curso, prática como contente curricular, estágio curricular subprovisionado, e 200 horas compõem as atividades teórico-práticas. As disciplinas estão distribuídas ao longo de 8 semestres em regime de créditos, completando 4 anos de curso, conforme o quadro que eu vou apresentar para vocês. Então, mais alguns dados do curso, o curso noturno, o horário de funcionamento é das 19h às 23h, mínimo 8 semestres, máximo 12 semestres. As portarias de reconhecimento do curso estão aqui estabelecidas, e nós temos o fluxo curricular. Primeiro semestre, cálculo 1, fundamento de física, geometria, analítica, vetorial, mecânica. Segundo semestre, álgebra linear 1, cálculo 2, computação aplicada à física, física experimental 1, mecânicas com oxigênios e fluidos. Terceiro semestre, cálculo 3, física experimental 2, introdução ao eletromagnetismo, oscilações, ondas e calor, psicologia da educação. Quarto semestre, física, matemática, óptica e física moderna, organização e funcionamento da educação básica, química geral. Quinto semestre, didática geral, estrutura da matéria 1, física experimental 3, introdução à relatividade de física nuclear, mecânica, clássica 1. Sexto semestre, eletromagnetismo 1, estágio supervisionado 1, estrutura da matéria 2, metodologia do ensino de física e termodinâmica. Sétimo semestre, estágio supervisionado 2, instrumentação para o ensino de física, introdução à mecânica quântica, métodos e técnicas de pesquisa em física e ensino de física, e uma optativa, oitavo semestre, educação em direitos humanos e relações étnico-raciais, estágio supervisionado 3, evolução dos conceitos da física, laboratório de física moderna, linguagem brasileira de sinais, a optativa 2, o trabalho de curso. Para mais informações, acessem o website www.fmt.br, barra curso, barra física, cua, ou encaminhe um e-mail para o clfisica.ufmt.br. Até mais! Legenda Adriana Zanotto